Bom dia! Ai, deixa eu abrir uma janela aqui Nossa Senhora! Parece que pegou fogo na minha cara O sol quente que já tá lá fora Mas ainda bem, eu gosto de calor Pelo menos tá calor Ai vai, eu comei um lanche amanhecido Que eu peguei ontem E não comi tudo pra não... Porque senão não faz digestão, né? Agora que eu vou comer esse lanche Parece que pizza amanhecida, lanche amanhecido Fica mais saboroso ainda, né? Hum, mas pensa que o dia bonito que tá aqui hoje Céu bem azulzinho Cheio de nuvem E um cheiro de almoço da casa dos outros Que dá até gosto Imaginando o que as pessoas tão comendo Tomar que a mãe tenha feito uma comida bem gostosa lá Geralmente que o domingo a mãe faz macarrão Macarrão, eu gosto de macarrão Mas além do macarrão tem que ter o arroz e feijão Porque o macarrão não mata a minha fome Eu como, daqui a pouco eu tô querendo de novo Daí já viu, né? Daí tem que comer de novo Mas olha, olha, tô sentindo o cheiro de um... Deve ser uma carne agora que tá fritando Pensa que delícia, olha Chegou a juntar água na minha boca Pra desejar comida dos outros Ai, gente do céu Vim aqui do pesqueiro agora Fazia a hora que eu tava com vontade de vir, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá Olha que bonito que tá aqui É uma maravilha, gente do céu Vim aqui só comer uma porçãozinha de peixe Como quem não quer nada aqui Nossa, tô com cara de sono Tô precisando descansar na minha vida No pleno domingo precisando descansar Ai, que delícia, gente Sem tema agora Tô com meu amigo Gleits aqui Viemos só comer uma porçãozinha de... Queixinho De queixinho de peixe aqui Mas tá longe e bonito Eu só não tenho coragem de pescar Mas comer eu tenho Gente, que calor Meu Deus do céu Cheguei no pesqueiro Nossa, tá com vontade de comer peixe frito Fazia dias já Comi o filé de tilápia Comi filé não Comi um pedaço lá da tilápia Comi mandioquinha frita também Ah, agora tô aqui descansando Esperando a hora Daqui a pouco eu vou dormir já Ai, bom dia Uma semana começando, não Gente do céu Chicote tá estralando já cedo Nós tem que ir Não tem o que fazer Olha, tô com a cara até lustrosa Começou a chover agora aqui Quer dizer, chuva, chuva não né? Tá um chuvisquinho aqui Hoje tá um dia bonito Talvez Tá garoaninho Deixa eu mostrar pra vocês Se dá pra virar a câmera aqui Olha lá Não dá pra ver Não aparece nesse celular Aqui já tá moiado o chão, ó Eu gosto de Um dia meio chuvoso assim A mãe recebeu o dinheiro dela hoje Da aposentadoria Tava pagando o povo lá É homem do porco Homem da laranja Homem da tripa Homem do feijão Tudo quanto é homem Que vai vender as coisas do sítio Pra mãe A mãe tava pagando lá hoje Tipo reclamando Que o dinheiro dela não dava Você concorda O dinheiro da gente Não dá desse jeito Reclamando que não sobe A aposentadoria dela Olha gente As melancias que a mãe comprou Um monte Eu tava conversando De melancia pra mãe Daí chegou a A mulher vender melancia Pra nós aqui Olha Chegou a boca da gente Olha Diz que eu tava bem conversando Com a mãe Tava falando pra ela Que no Japão existe melancia quadrada Que eu tenho vontade de experimentar Ela falou Não existe Ela falou Não existe Nunca vi Nunca vi lá no mercado Daí eu mostrei a foto da internet Falei ó Que existe a melancia quadrada No que eu mostrei Passou a mulher Com a melancia Pois a mãe comprou 5 melancia Pouco 10 real cada melancia Agora nós vamos partir aqui Pra nós ver se ela tá gostosa Pra nós experimentar A mãe tá lá na frente Ela tá vendo os paninhos de crochê Que a mulher veio vender pra ela agora A turma faz a festa Com a mãe que tem de pagamento Olha lá Tá vendo os paninhos de crochê Da mulher Olha lá Daqui a pouco Vamos ver se ela compra O paninho de crochê Mas Eu tô interessado na melancia aqui Olha que vermelhinha Hum Pensa que delícia que tá docinha Gente do céu Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha Bem vermelha mesmo Mas tá uma delícia Hum Vocês iam adorar Deixa eu ver Mostra aqui pra mim Olha que belezinha Gente Posso dar aí mesmo Olha lá Conjuntinho ainda Combinou com a camiseta da senhora Mãe Olha que belezinha gente Bem feitinho Eu gostei desse Ficou bonito A dona Neuza do Cabrita que faz Quem? A Neuza do Cabrita que faz pra vender Ai que bonitinho mesmo Ali ó Bonito mesmo Tô chegando em casa agora aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Segurando melancia, máscara, óculos Não dá pra mostrar Mas olha o tempão que tá formando pra chover Olha Tá que tá preteando a coisa Tem hora que tá até piscando É já que chove aqui de novo Vai até bonito de ver E as vacas tá ali Tudo pastando Pastando rápido Pra dar tempo de jantar antes que chova né Ai tomar que chove mesmo Dá uma refrescada gostosa Eu gosto de calor Mas eu gosto de calor com chuva também O dia de chuva é um dia muito bonito Tomei um banho agora pra arrancar o grude do corpo Daí vim aqui na frente do olhar o tempo Diz que ia chover Diz que não né Ouviu o tempo Ninguém disse que ia chover Mas até agora não choveu E daí passou um homem perguntando Aqui parou o carro na frente de casa Viu onde que fica a fulano Falei assim Então não conheço Fulano, fulano Falei não conheço Mas como que você não conhece fulano? Falei não conheço moço O homem é de outra cidade Mas falou comigo como se fosse um pecado Não conhecer a pessoa Não conheço gente Tu é? Que que eu posso fazer? Olha as bonita Jantando ali ó Olha que belezinha Chega a estralar Não sei se dá pra vocês ouvir Essa aqui tá mais bonita Acho que essa pretinha né Aquela amarelinha e marronzinha Tá bonita também Ai tem mais aqui fulano lá ó Tem mais três aqui Jantando tudo perto de casa Praticamente estão jantando fora né Eu tô servindo aqui como o cover pra elas Aquelas pessoas que ficam cantando E mostrei pra vocês ó Pois achei a cadeira que eu queria ó Tá aqui sentado na frente de casa ó De beira pra rua Agora não tem uma notícia Que não passa pelos meus olhos Tô aqui sentado só esperando acontecer Ah mas foi só falar Foi eu falar que não ia chover Choveu e eu virei um pirulito pra dentro Tá chovendo tudo lá fora Tá um cero de terra moiada que tá uma delícia Bom dia Nossa tava um lazareado No pirulongo essa noite aqui Nossa toda hora vinha na minha orelha Eu queria saber porque que pirulongo vem na orelha Por mim ele podia passar a noite inteira jantando lá no carcanhar Mas vem na orelha da gente Ô bicho encardido Tô indo lá na casa da mãe que agora filar boia Ai cheio do céu Cansei de subir essa subida Meu Deus do céu Quase joiei no chão ali Um baita de um subidão Eu tenho que fazer caminhada Tenho que fazer alguns exercícios Não é possível um negócio desse Tô só com a barriga crescendo O corpo cansando E não faço exercício É um exercício que eu tô fazendo na mãe agora É Carregar cunhé Ai um gatinho do miado triste aqui gente Que belezinho na rua Vem aqui Que que cê quer menino Ai que belezinha Que será que ele quer? Tá miado triste Deve ser de alguém por aqui Mansinho Foi embora o gatinho Deve estar querendo comida né Já que ele acha Ai entrou lá dentro da casa Deve ser que Sei lá o que que tava querendo Estou miando pro meio da rua Entrou dentro da casa dele Acho que daqui a pouco A turma dá comida pra ele De ação Uma belezinha Eu já tive um gato daquela cor Faz muitos anos atrás Ai fui lá no mercado Comprar ingredientes Cheguei em casa Vi que tinha Tava fartando ingredientes ainda Daí eu tive que vir lá tudo de novo Meu Deus do céu Tão tudo suado Ai que belezinho o cachorro ali Vem aqui Sabe que bonitinho Ai que barulho não mordeu Ai que bonitinho Ai de quem será que é esse Que apareceu quando foi de casa Onde será que tá indo o boneco Uma belezinha esse também né Aqui na cidade Vocês falaram pra pegar aquela hora O gato Eu não posso sair pegando Seus animais gente Porque aqui na minha cidade Como é cidade pequena As pessoas criam os bichos na rua Eles dão comida Mas os bichos ficam sortos Vai onde que eles querem Daí não tem como Imagina eu trago o gato E de repente tá a dona do gato Aqui com a mão na cintura Batendo o palmo na porta da minha casa Querendo um gato de volta Imagina Olha gente A mãe tá raspando fazer pamonha Se sumiu o meio de algum lugar aí Do cês Posso saber onde que tá aqui ó Ai acabei de gravar os vídeos agora Pra vocês gente Ai tô até com os negócios de iluminar aqui ainda Agora tô estourando uma pipoca aqui Do micro-ondas Fiz uma limonada Pra mim tava com vontade de beber limonada Não sei porquê E vou comer a pipoca junto com a limonada Olha Dessa pipoca que vocês mandaram pra mim no vídeo de abrindo as coisas Olha Aqui tem um cheiro gostoso Não sei do que que é o tempero Mas é uma delícia nessas pipoca de micro-ondas Fica tudo lá Estourou Deixa eu pegar aqui Hum Tá pelando de quente Com quantos anos Com quantos anos Ai que Fumaça quente Fumaça Vai na Guela da gente Quantos anos eles aprenderam Que depois que faz a pipoca Tem que mexer assim Pra misturar o tempero Eu comia direto Eu vou terminar de assistir o filme que eu tava assistindo aqui ó Ele chama Vitória e Abdu É a história dessa rainha junto com esse rapaz indiano É uma história divertida e é baseada em fatos reais Eu tô adorando esse filme Que dezembro traga isso Que dezembro traga aquilo Só tem essas postagens no meu facebook hoje Gente, dezembro não é transportadora não Você que não corra atrás do prejuízo pra você ver se vai trazer alguma coisa Nossa, passou o caminhão do porco aqui Pense que fedido que tá Mas fedido Ai Nossa senhora Tá Catinguento Olha aí O sol bem se pondo lá Olha lá que bonito Tá bem a bolinha do sol ali Olha aí fubá Parece que dá pra pegar né Que lindo Mas é Nem um sol bonito desse ranco fedor do porco Nossa senhora Tá 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 feroz Olha 9 horas da noite Eu já tô deitado aqui pra dormir Eu tenho um amigo que fala que eu Durmo com as galinhas Eu vi umas mensagens essa semana falando que tava chateado comigo porque eu não respondo as mensagens Mas eu já falei isso Mas eu falo de novo pra vocês gente Não dá pra responder a todo mundo não Não tem jeito mais Veja bem ó Graças a Deus Esse mês O canal recebeu 3 milhões e meia Quanto que é 3 milhões e meio? 3 milhões e meio de visualização Eu recebo Quase 4 mil 4 mil mensagens por dia Às vezes Às vezes passa de 4 mil mensagens por dia Não tem como responder gente Eu queria responder tudo vocês mas não tem jeito Vai fazer o que? Eu tô tentando da coração pra vocês Mas às vezes eu respondo uma ou outra Mas muito obrigado pra vocês que entendem pelo menos que eu não consigo mais Bom dia Hoje até que não tinha pernilongo Apareceu um ou outro Mas essa noite eu consegui dormir Se bem que eu tava tão cansado Tão com sono Que eu acho que eu dormia nem que o pernilongo despaulado nas minhas pernas Na minha orelha Ó já tô testando um negócio aqui pra vocês Gente eu não tô parecendo aquelas 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 mulher com cachumba Eu tive que colocar minha orelha de fora aqui porque Não cabeu direito minha orelha Parece que ia cortar minha orelha aqui Então deixou Tô usando Vamos ver se vai funcionar Coloquei bem apertado Que é pra funcionar mais rápido né Que eu sou desses E vamos ver o que vai acontecer Olha o que que chegou aqui Nossa chegou ontem Eu nem tava cansado demais ontem nem oiei Mas hoje Olha só Deixa eu mostrar pra vocês aqui Abri a caixa junto com vocês Chegou os microfones fubá Pra melhorar o som pra vocês na hora de gravar o vídeo Ainda não sei se funciona Eu tô torcendo pra funcionar né Porque né Veio lá da Da China Cruzou o oceano tem que funcionar Então eu vou testar mais tarde Ver se funciona Se funcionar Nós já começamos a gravar vídeo com som melhor Porque daí vocês ouviram melhor Não precisa ficar aquela gritaria na verdade Mas tô louco de feliz aqui Louco de contente Mas não tô muito contente não Porque eu tenho medo de me iludir Tomar que funcione O pior de tudo É saber que tem umas bonecas Que não tá sabendo Por que que eu tô usando isso aqui hoje Gente é um despalpério Vocês vão saber É sinal que eu tô assistindo meus vídeos né Jaguarada Vocês tratem de ir lá ver o vídeo que eu postei ontem Dobre nas coisas Pra vocês entenderem Por que que eu tô usando isso aqui Gente do céu É o fim do mundo isso Tem gente assistindo Os stories Não estão assistindo os vídeos Corra lá no Youtube Arrasta pra cima aqui Vocês estão perguntando Sobre o matador de pernilongo Que eu tenho Que veio da China Gente ele tá aqui na tomada Vou mostrar pra vocês Olha lá Tá aqui Se vocês venham bem pertinho Deixa eu ver se eu consigo focar aqui Pra vocês verem Pera aí Olha lá Tá um cemitério de pernilongo Mas não adianta Tem uns que não vem aqui Tem uns pernilongo Que é a mesma coisa do MacGyver Escapa Quem lembra do MacGyver Tá no grupo de risco Viu Eles vem na orelha da gente Não vai no negócio Meu Deus Que calor Que sol quente que tá aqui Olha Se for pra ficar andando um sol desse Tem que tacar duas cunhas de maisena No rego Porque senão no final do dia O rego tá em carne viva Ninguém aguenta a situação dessa Ai Já tô aqui Esperando a hora de dormir Já lavei toda a louça Que tinha pra lavar Ai Não tem o que fazer gente Porque eu não vejo televisão E daí Agora acabou a série Que eu tava assistindo Lá da Da Crown lá Da Rainha lá E E eu não quero viciar em outra série Porque nossa Virou um vício na vida da gente Meu Deus do céu A gente quer ver todo dia Quer ver toda hora Agora acabou Então eu tô bem sossegado agora Tô aqui agora Só esperando a hora de dormir Nossa eu tava vendo agora Aqui o catálogo da Netflix Daí que eu lembrei do negócio Quando eu era criança Que eu assistia o King Kong Eu queria que a mulher Ficasse com o gorila Eu fiquei triste Porque a mulher foi embora Eu queria que eles ficasse juntos Pro resto do filme Gente Saia aqui fora um pouquinho Tá muito cedo a dormir Oito e meia Ninguém dorme Até uma galinha Foi lá na janela de casa Falou querido Nem eu dormi nessas horas Vai sair aqui Olha que silêncio Aqui na frente de casa Gente do céu Não tem nada Olha Sabe o que tá aparecendo? Aquelas ruas Da novela da Tieta Quando aparecia a mulher de branco Que não tinha ninguém Vocês lembram gente? Se vocês lembram da Tieta Vocês estão no grupo de risco Viu? Minha rua tá pura A rua da Tieta Bom dia Nossa Dormi mas dormi De chegar a estribuçar Tanto que eu dormir Gente do céu Credo Eu devo estar com um verme Não é possível Um negócio desse Quando tem verme Não brinca que dá uma adormição desse jeito Né? Olha lá começou a chover A sorte que eu não coloquei roupa pra lavar hoje E chuva dá forte ainda lá Meu Deus Justo perto da hora do almoço Como que eu vou comer lá na mãe? Pois Tomar que passe já Ai não podia ter chovido ontem Aproveitar que parou a chuva aqui Deixa eu sumir pra casa da mãe Dá tempo de almoçar Ainda tá bem que chuva esse caninho Mas não vai ser nada Olha gente Depois de quase um ano Chegou a cartinha do fórum Chamando eu pra audiência Por causa do negócio do computador lá Que eu falei pra vocês Que o rapaz de Alvaré me roubou né? O rapaz da loja de Alvaré E... Depois de um ano Eu cheguei aqui e a mãe nervosa Se tinha vindo uma carta do fórum pra mim Olha a gente de ação Tá lá cozinhando ó Nervosa Achando que eu já ia pro xilindró Tava com a carta tremendo na mão ali Ficou com medo mãe? Eu não sabia o que que era Porque daí eu peguei lá Dispo e daí Daí eu falei Deve ser o negócio do computador Daí agora Só que é em janeiro ainda gente Não vai ser agora em dezembro Dia 21 de janeiro Tem chamada no fórum Eu vou gravar vídeo pra vocês Vão tacar a loja no pau Gente, se vocês não sabem O que tá acontecendo Essa história do computador lá de Alvaré Arraste pra cima aqui Pra vocês irem lá no vídeo Que eu conto a história do que aconteceu O homem gambelou Eu gente do céu Pegou meu dinheiro Arraste pra cima Pra vocês poderem ver Ó, já é final de tarde aqui Já fiz tudo que eu tinha que fazer E tá chovendo ainda Deixa eu abrir a janela aqui Vou mostrar pra vocês Ó, tá bem chuvoso lá fora Esse barulho que vocês estão escutando É alguém que tá dando tapa na cara de alguém, viu? Ó a pombinha tomando chuva ali Que bonitinha Que bonitinha Já que ela não aguenta voar Cai no chão Vira comida de gato E tem cheio de passarinho aqui também Que eles não ligam pra chuva Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui Foi comprar O travesseirão O travesseirão Gente do céu Aquele cumpridão Que eu abraço pra dormir Pensa que delícia Que eu ia dormir com ele Parece que a gente dorme até melhor Abraçado Eu quase dormi abraçado, né? Então é por causa disso Ai, vai eu testar esse negócio de cachumba aqui pra vocês É... Ó, deixa eu mostrar pra vocês quem tá trabalhando Já cedo aqui em casa Pera aí Ah lá, ó Tá limpando a casa pra mim Já... Já grave... Ai, espera aí É... Já gravei o vídeo testando O robô de limpar a casa pra vocês É... Tá lá, né? Vamo testar ele na casa inteira E... Vamo editar o vídeo agora, né? Pois cês acreditam que eu nunca tinha ouvido aquela... Bendita daquela música da Rita E eu ouvi... E agora não sai da minha cabeça a música da Rita? Gente do céu! Lá da facada! Tem um gavião cantando na árvore ali Faz dia que eu tô querendo filmar o gavião pra vocês Mas eu não consigo Cês iam estar na frente de casa, mas não deu tempo Tá nessa árvore aqui, ó Mas ele some, não tem como Ele não é manso, igual os outros Já não canta nem subiu na pele Sumiu Vi na internet hoje que diz que a NASA filmou... Como que fala? 150 OVNI, né? E daí eu fui contar pra mãe a notícia Falei, mãe, a senhora ficou sabendo que diz que foi filmado 150 disco voador? Aqui na terra A mãe falou assim Ah, deve ser por causa da eleição, né? Eles vêm ver o que que tava acontecendo Daí a mãe tava reclamando hoje Diz que a aposentadoria dela não dá Falei, nossa, mas não dá pra nada Foi, foi meu dinheiro Entrei aqui no quarto Olha o que eu quero mostrar pra vocês Olha o tanto de melancia Que a mãe comprou, gente do céu Agora eu pergunto pra vocês O que que a mãe vai fazer com tanta melancia? Ela compra dos outros, ela tem dó A turma vem oferecer, ela tem dó e compra Mas não é pra dar aposentadoria mesmo Ela compra tudo em pacote Gente do céu Pensa na noite gostosa que tá aqui, gente É uma noite bem fresquinha Já sabe que eu tenho que acordar cedo amanhã Pra fazer vídeo pra vocês Se não, eu já ia dar uma vortinha a mais Mas isso aí dá só uma refrescada, né? Daqui a pouco eu volto pra casa Tá tudo escabelado Bom dia Gente, como choveu essa noite aqui Meu Deus, eu quero acordar com a chuva Manda eles dormir com chuva, né? Agora eu tenho que levantar pra editar vídeo pra vocês Terminei agora de editar pra vocês O vídeo de hoje é um pouco mais comprido Então já viu, né? Nossa, eu tô varado de fome mesmo Pensa fome que eu tô Não pode ser, gente Eu tô falando pra vocês que eu acho que eu tô com briga Ou é lombriga Ou é verme Alguma coisa Eu tô sentindo uma fome dessa Vou ter que pular numa piscina de Licor de Cacau Xavier Pra poder matar essa bicheira que eu tenho na barriga Meu Deus do céu Olha, tô até chorando Engasguei com o guspo ali Gente, eu quase vi Jesus Nossa, entrou o guspo no buraco errado Meu Deus do céu Já não respirava E tentava pra frente Tentava pra trás E não ia Gente, vocês já passaram por isso também De engasgar com o guspo? Falei, ah, agora eu morri Eu caí do olho preto pra trás aqui Que sufoco, meu Deus do céu Agora eu tô indo lá na mão almoçar Tô aqui esperando o Carlos Que saiu do serviço agora Ai, o de ação tava trabalhando também Eu tô na praça Vou mostrar pra vocês Vocês tem vontade de ver, gente? Aí, ó A praça daqui é cheia de árvore Tem um montão mesmo Pra cá tem também, ó Queria saber por que existe esse escoreto No meio da praça Qual que é a função deles? Por que as pessoas constroem, né? Deve existir um porquê Mas tá cheio de passarinho aqui Agora eu tô testando o microfone Pra tentar fazer vídeo pra vocês O problema é que eu passei 5 anos Gritando na frente da câmera Agora eu não consigo fazer vídeo Sem gritar, gente do céu A hora que eu vou falar Eu tenho que falar gritado Eu tenho que falar alto Eu não consigo mais O microfone pra falar normal Assim como se a pessoa Estivesse na minha frente Eu falo como se eu estivesse Lá do outro lado da cidade Eu tenho que reacostumar Falar com vocês de novo Pro microfone não ficar Com aquele som estridente Pois vocês acreditam que tá frio Na minha cidade de novo Tô indo lá na manhã agora Mas olha Tô levando a brusa Vai aparecer na perpétua Com essa brusa preta ali pra rua, né? Então, tô indo lá na manhã agora De brusa, gente Isso é porque tá frio Não pode um negócio desse Nós estamos em dezembro Onde já se viu? Olha Tá até brusco Deixa eu mostrar pra vocês Olha, tá até cinza pra lá Meu Deus do céu A gente que tem cabelo liso Não para com esse ver Olha um monte de doce de figo Que a mãe fez, gente Não sei se vocês gostam de figo Olha um monte de doce de figo na calda Olha esse que bonitinho Tá cheiroso O que que é esse daí? É torresmo? O que que é? Por torresmo Por torresmo Pra cozinhar com feijão Olha, gente do céu Fazer com feijão Por torresminho Olha Já fez no fogão de lenha? É, no fogão de lenha Olha, gente do céu Vai ficar uma delícia O feijão da mãe agora Deu até água na boca? Deu é? Você come, né? Eu como Gente, vocês estão perguntando Como que a mãe faz esse torresmo com feijão? Ela vai explicar pra vocês como que ela faz Olha, primeiro eu cozinho ali o couro Torresmo bem cozido O couro bem cozido Quando tiver bem molinho Daí que põe o feijão Joga tudo junto E torna cozinhar de novo Daí fica bom O couro frito, né? É o couro frito Daí que fica Ficou delícia, gente do céu Faça um dia na casa de vocês pra vocês verem Que delícia que fica Gente, eu e a mãe Acabemos de mandar uma Uma cesta básica Pra casa de uma família que tava precisando Mas eu tô contando com vocês Não é pra Não é pra se amostrar, não É por causa de... A mãe acabou de falar pra mim aqui, ó Muita aqui, ó Testemunha, a mãe falou assim, ó Eu já passei fome Você já passou fome Você tem que sempre ajudar os outros Então eu tô ajudando os outros E tô contando com vocês Pra influenciar vocês também Quando vocês puderem ajudar alguém, gente Não precisa dar bastante coisa Quando vocês puderem ajudar alguém O que vocês puderem ajudar Ajude Sempre ajude os outros Seja com um vizinho seu que precisa Seja uma pessoa conhecida Pode ser com um pacote de arroz Pacote de feijão Qualquer coisa, gente Quando vocês puderem ajudar alguém Vocês ajudem Que tudo que você faz pros outros Jesus retorna tudo pra vocês Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau